Fala rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês. Tudo nivelado por aí ou não? Seguinte, semana passada eu esqueci da vinheta, hoje vai ter, então toca a vinheta. Fala rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês. Fala galera, então seguinte, aplicações na ureia aqui, ó, vocês podem ver que choveu muito durante a noite, tá tudo embaçado aqui, já acionei a máquina, tá tudo certo aqui. Os meninos tão pegando os bag ali já já. E é seguinte, hoje esse pá é o meu último dia voando essa máquina aqui, o piloto vai voltar hoje, o piloto fixo dele, e eu volto pro meu Ipanemão. Então é isso aí, vamos curtir o último dia de aplicações, tomara que não chova, dê pra mim aproveitar bem. Porque ontem, na verdade, já choveu, então foi um dia menos de voo nele, e hoje amanheceu super zicado e tal. Mas é isso aí, vamos tocar no dia e é nóis, tamo junto. E aí 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 Galera, tão me ouvindo bem? Bora Bora fazer um voozinho de ureia Ajustar o flap aqui Já levei passo toda a frente aqui, porque na hora que eles estão carregando Eu deixo ele embandeirado, né, pra não fazer vento nos caras ali e tal E o flap limpo, pra eles poderem subir na asa com mais segurança Bem, beleza, passa a frente, bequilha travada, bora Tem 400 libras Olha o barreiro Após a decolagem Eu já trago um pouco do torque Porque quando eu reduzo o hélice, o torque aumenta Ó Aumenta quase 100 libras de torque E aí Depois limpo o flap gradual Tirar esse barro aqui, ó E boa O vento tá vindo daqui, ó Tá bem forte Só que ureia É melhor até esse vento A área aquela ali, ó Eu já abri ela, fiz uma... Só... Deu pra fazer... Deu pra abrir só ela, né Pelo tanto de carga que sobrou de uma outra área que eu tava fazendo E bora Ó, vocês podem ver pela chaminé da usina, ó Ó onde o vento tá jogando a fumaça aqui Eu vou aplicando o flap aqui pra mim fazer o balão Basicamente o balão do air tractor Se faz todo com o auxílio do flap Manche nem mexe muito Vocês vão reparar nisso Alinhando com o tiro aqui A altura de voo Abriu E essa manete amarela aqui, ó É o alijamento Consequentemente a catbox Lá embaixo do hopper Pra aplicação de ureia Fechou? E essa aqui que tá amarrada aqui, ó É a bypass Do líquido Por que que tá amarrado? Porque toda hora eu esbarrava aqui E ela começava a contar hectares Sendo que não tava Tipo no balão Qualquer outro lugar Aí eu fiz essa gambiarrinha aqui Mas ficou bom Ó, vou limpando o flap Pra encaixar no tiro Abriu Fechou Abriu Inclina a asa Começa a aplicar o flap Tô pegando o vent de cauda agora O que eu falei pra vocês Semana passada Do compensador Essa semana Eu já tô bem melhor Adaptado Agora o balão com o vent de proa Eu saio um pouquinho mais cedo, ó 280 metros Aí o vento de cauda Aqui mais Aqui mais Ó, 500 metros Tipo, tô fazendo Ainda tá muito grande Dá pra fazer menor Tchau, tchau Tchau, tchau Aplico o full flap A faixa é 30 metros, para vocês terem uma comparação do Ipanema é 20 metros, aí está o ganho do rendimento, velocidade do avião, carga que ele leva, ele leva o dobro do Ipanema, o Ipanema vai meio bag, 500 quilos, esse aqui vai um bag inteiro, mil, E a gente está operando em dois aqui, então está muito rápido para acabar, tempo bem esquisito, acabou a carga, agora pegar mais uma, Olha, já saí alinhado com a pista aqui, agora tem que procurar meu companheiro aqui, ver onde ele está, eu estou com o estrobo ligado, justamente para facilitar a visualização da aeronave, Ele estava fazendo uma área para esse lado aqui, e já vou entrando na final aqui já, Uma coisa muito boa que o Artrapper tem é a aproximação, ele tem que começar a pensar antes na aproximação, para ele não entrar muito embalado, porém ele tem muito recurso para frear, O Flap dele é muito bom, é um Flaperon e tal, então ele perde muita velocidade quando você dá full flap, e ele já encaixa a velocidade de aproximação muito rápido, Olha, aqui eu estou a 100 milhas, vou começar a aproximação, eu trago o torque para 500 libras, já começa a dar hélice, Por passo, e começo a aplicar o Flap, olha, ele está a 90 milhas e descendo, olha, aí daqui a pouco eu tiro a libra, full flap, aí eu vou, vou indo, olha, 80, eu não fiz nada, olha, Vento de proa, dou um pouquinho mais de motor, quando eu vejo que a velocidade, pouso garantido, trago tudo para a lenta, Aproximação, trabalha, pouso nele, ai, tocou, tocou de novo, aí já era, Recolho o Flap aqui, olha, para baixar a cauda, Flap limpo, já está configurado para o pessoal subir de novo, agora é só chegar lá e recolher o passo, frear aqui também no final da pista, ele está derrapando, Então tem que ir mais devagar aqui, tem que trabalhar muito mancha aqui, seguinte, aqui a bequilha está livre, mancha à frente, bequilha está livre, E eu poderia ter corrido essa pista com a bequilha travada, nem lembrei, olha, aqui, olha, está vendo, já está escorregando, olha, aí, olha, bequilha livre, Meio do mancho para trás a bequilha trava, é para você correr pista, na decolagem e depois após o pouso também, aí chegou no lugar, Bandeira hélice e freia, beleza, então, ó, meio do mancho para trás a bequilha está travada, e aí quando você vai começar a taxiar, você taxie com ela à frente aqui, beleza? Então vamos voar aqui e a gente se vê no solo daqui a pouco. Aí moçada, dá um ligue, dá um ligue no rali, aí galera, se liga, o núcleo que eu vim pousar aqui, mano, olha a pista, olha a pista, rapaz, É, mano, último pouso aqui na máquina, valeu, intensivão de turbo, velho, pousando no barro já, top demais. Aí galera, mais 5 minutos, não conseguiria pousar, água, meu irmão, água. Foi de louco, bom demais, tá louco, trazer a máquina sem salvo de volta, missão cumprida dessa semana aí, cobrindo o outro piloto, amanhã ele assume, E é isso aí, voltamos à programação normal, 202, olha lá o bichinho lá, olha lá, só esperando o papo chegar, é nóis. Aí galera, de volta ao 6 caneco, foi bom enquanto durou, mas o piloto que eu estava cobrindo voltou, Vixe, ficou meio bem penso aqui, e cara do céu, que diferença, mano. Mas eu vou contar pra vocês o que eu senti, né, a maior diferença e tudo mais e tal, e é isso. Falar um pouco pra vocês, cara, primeira coisa assim, que eu mais senti de diferença, Deixa eu ligar a máscara, desligar a máscara aqui, é o barulho, muito barulho, motor, barulhão de cilindro, né, de pistão, E que mais? Espaço muito apertado, a gente não reparava, né, porque nunca tinha voado outra coisa, Então, tipo, na verdade sim, voado sim, mas acostumado com outra coisa. E aí, você olha quanto é pequeno, a manetinha fica aqui, o mancho fica aqui, parece um aviãozinho de brinquedo, assim, sabe? E o quanto sofre com turbulência, balança demais, venta demais, tipo, qualquer ventinho já tira do tiro, do balão e tal, E o quanto se voa embarrigado com o Ipanema. O Ipanema voa embarrigado, assim, cara, pode ser qualquer outro, eu acho que é mais a sensação que o Air Tractor dá, Porque ele voa muito com o nariz embaixo, e a cabine é bem aberta, tem muita visibilidade, né, na cabine do Air Tractor e do Ipanema, Bem fechadinho e tudo, e outra coisa, usa-se muito pedal, cara, muito pedal o Ipanema, Toda hora você tá tendo que calçar na curva e tudo, o Air Tractor é muito menor, muito menos atuação, E na curva, pra manutenção do tiro, tudo, outra coisa, pouso, cara, o quanto é baixo, sabe, você chega, Parece que você vai entrar com o rabo na pista, assim, ó, parece que você vai entrar com tudo, E o Air Tractor já não, ele já vem mais cheio, mais alto, então, são, assim, muitas diferenças que você sente muito, Hoje foi o primeiro dia voando o Ipanema de novo, ah, e outra coisa, o quanto você voa assim, ó, o Ipanema, ó, Voa assim, ó, fechadinho aqui, e flap elétrico, cara, como o flap elétrico acostuma mal, Eu, tem hora que eu pegava aqui na bomba eólica aqui, e já tem, tem, tipo, fazendo como se fosse o flap, sabe, Mas é isso, né, cara, a gente, o ser humano, acostuma com tudo, e é isso aí, vamos, vamos, Vamos mais uns dias de voo aí no Ipanema, eu já volto ao normal, mas foi bom o quanto durou, E só agradecer aí vocês os comentários, né, nos últimos dois vídeos, muito legal, a galera que me acompanha desde o começo, E, porra, tamo junto, tamo junto, vamos chegar a 100 mil inscritos, tá, então, compartilha, e... Ah, pensei que fosse um avião, compartilha o canal, ajuda aí, ó, 100 mil inscritos, e me siga lá no Instagram, Eu sempre deixo aqui em cima aqui, pra você me seguir lá, beleza? Então, deixa eu ir pra casa, esperar o Tom chegar, morrendo de sede, e é nóis! Bem, galera, chegou o final de semana, cara, tô cansado, semana batida, Dando 12, velho, muito, 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 sábado, 12 e meia, é, vou almoçar agora, e é isso, galera, Bem, é, eu não sei se eu vou editar esse vídeo pra segunda, tal, mas, é isso aí, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então, me sigam nas redes sociais, Tem o IAD Piloto Privado, tá, teu primeiro link na descrição, Melhor curso de instância de piloto privado do Brasil, garanto, tá tudo aí na descrição, beleza? Até nós, se inscreva no canal, e fui!